Cristiano Esporte Clube trabalhou nesta manhã aqui no 70 em Norangelone, Ricardo Strauss, mas o técnico Gilson Kleiner não definiu qualquer possibilidade de time para enfrentar o Brusque na quinta-feira pelo campeonato catarinense. No treino que ocorreu aqui no 70 em Norangelone, foi trabalhado mais questão de posicionamento. Gilson Kleiner chamava os jogadores, usou apenas metade do campo para trabalhar o meio e o ataque. Eu quero jogada assim, faz o cruzamento, vamos tentar a infiltração, corre pelo meio, vamos atacar por dentro da zaga. Era mais ou menos assim o estilo de trabalho do técnico Gilson Kleiner hoje de manhã nesta terça-feira aqui no CT ante Norangelone. Então o time do Tigre ainda não está definido, até porque tem algumas dúvidas. Marlon está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Jean Mangabeira, que foi expulso, também não participa desta partida. O Kaique sentiu desconforto, é dúvida para este jogo e a gente fica até com uma expectativa para saber o que o Gilson Kleiner vai fazer realmente para montar esse time titular pensando no jogo contra o Brusque. Uma outra situação é que ontem dois jogadores chegaram no Cristiano Sport Clube, o Wesley e também o atacante Vinícius. E é o seguinte, esses atletas vão ficar em preparação diferenciada, vão treinar todos os dias aqui no CT Antenor Angelone, no estádio Liberto Wilson, que é um preparador físico, William Hauptmann, já pensando na Copa do Brasil. É isso mesmo, independente do que acontecer no campeonato catarinense, eles tenham um foco diferenciado pensando na Copa do Brasil, porque o objetivo do Cristiúma é passar a quarta fase e como enfrenta a Chapecoense, que também trocou de técnico, existe sim uma boa chance de o Cristiúma avançar na competição. Então o Tigre volta a trabalhar nesta quarta-feira, de manhã à tarde viaja para Brusque e na quinta enfrenta o Brusque pelo campeonato catarinense, Ricardo.